E é isso aí, meus amores! Mais uma vez no Camarim com Camila Cleo. Eu tenho o prazer, gente, total prazer em receber essa amiga minha, uma veterinária de pequeno porte, que está sendo expoente aqui na nossa cidade, em várias, com a sua especialização em felinos. Kelly, é um grande prazer tê-la comigo. Prazer é meu. Pode tirar a máscara, eu já tirei a minha, estamos numa distância saudabilíssima por aqui. Kelly, se apresente pro público. Meu nome é Kelly, eu sou veterinária há 25 anos, e há uns dois a três anos a minha clínica é a clinicão. Meu marido também é veterinário, que é o doutor Renê. Só que eu tô me especializando, já me especializei, estou continuando em me especializar em medicina felina, que é o grande amor da minha vida. Foi por isso que você escolheu, optou direcioná-la dessa maneira, a sua carreira, pros gatinhos? Eu... não foi só pelo amor, mas pelas particularidades da medicina felina, entendeu? O que é essa medicina felina? Explica pro pessoal, os gatinhos, os papais e mamães, que a gente fala pai e mãe, né? São tutores e escritoras, né, Kelly? Sim, pai e mãe. Existe outro nome pra... geralmente quem é gateiro é pai e mãe, né? Quando eu falo em vídeo, eu apareço em vídeo, algum gato aparece, eu falo, filho, mamãe tá gravando, e já teve inscrito que falaram, Camila, eu entendo você gostar de gato, mas ele não é seu filho. Pra mim é, eu sou maternal, até com os pets. Então, eu sou assim também, então... A medicina felina, nada mais, é uma área, né? Um espaço da medicina veterinária mesmo, que foi separado pra estudar as particularidades dos felinos. Por que é tão diferente assim dos... Muito diferente, muito diferente. A partir de tratamento, medicação, comportamental, eles são assim... Todo mundo acha que o gato é aquele animal solitário, não gosta de nada, só gosta da casa, né? Não. Ele é uma pessoa bem... pode se magoar fácil. Se magoa. Se magoa fácil, entendeu? Se estressa muito fácil, mas ela é uma parte da medicina que foi separada pra isso, pra estudar a... Até as reações, né? O psicológico deles. Sim, principalmente. Porque tudo que as pessoas falam é verídico, tá, gente? O cachorro, ele tá sempre abandando o rabo pra você. Sim. O gato é a hora que ele quer. Se você não quer carregá-lo, o meu, pelo menos, ele vira de costas e mostra que ele está chateado e irritado. É assim, não é, Kelly? Sim. O gato é na hora que ele quer. Não adianta você pegar o gatinho, colocar no colo aqui, e fala assim, fica, você pode apertar ele, que ele não vai ficar, entendeu? Ele vai ficar a hora que ele quiser. Mas é um mundo maravilhoso. Os gatos são egoístas e nós os amamos. Amamos. Como é... por que que você acabou partindo pra essa vertente de gatos e deixou o Renê só com os outros animaizinhos? Porque, assim, como eram dois veterinários, ele na parte, nós dois cuidando de gato e cachorro. No Brasil, hoje, essa população felina, ela gira em torno de 23 milhões. Gatos domésticos, gatos que são assim, que tem, de alguma forma eles foram catalogados através de clínicas veterinárias e pôde-se fazer o censo, fora os de rua, que não são catalogados e a gente não sabe. Mas os gatos domésticos, que são catalogados, que você pode fazer esse censo, gera em torno de 23 milhões. Tem uma estimativa de crescer muito nos próximos cinco anos. Por quê? Porque o gato, ele é um animal fácil de lidar, ele é um animal extremamente higiênico. Não, oneroso, depois explico o porquê pra vocês. Extremamente higiênico. Pode viver em pequenos ambientes, pode viver dentro do apartamento tranquilamente. Você pode, por exemplo, o gato precisa de companhia? Não, não precisa de companhia. Ele pode viver sozinho, uma vida inteira sozinho. Desde que esse ambiente que ele tá vivendo seja um ambiente gatificado. O que é um ambiente gatificado, gente? Vamos ver se eu estou lidando com os meus, um ambiente gatificado. Assim, um ambiente gatificado, principalmente esses gatos que não têm acesso à rua. Que hoje é o que eu firmo muito isso. Depois a gente vai falar sobre essa questão, que é esse tiúnculo, mas depois, gente. Na hora das doenças. Um ambiente gatificado é um ambiente que você preparou pro gato. Por exemplo, aquelas prateleiras, passar alinhas. Arranhar a unha. Arranhar a unha. Pra não destruir o seu sofá, o seu louco, o que acontece. Sim, hoje em dia já tem aqueles, aquelas, pra correr, fazer exercício. Por exemplo, como o animal ele vive só no quintal, todo telado e tal, ele precisa fazer exercício. Então, hoje em dia já tem as rodas, como se fosse uma esteira. Esse é um ambiente gatificado, tá? Ai, que besteira. Ai, besteira fazer isso. Pra que eu vou gastar isso? É muito bom. Eu fiz na minha casa. Eu já vi. Gente, depois eu quero que vocês sigam na... Vou passar certinho o Instagram da doutora Kelly pra vocês. Eu fiz na minha casa. Até no começo, meu marido falou, ai, pra quê, né? Porque ele não é do meio felino, né? Ele é do meio canino. Canino. Aí, eu falei, não, vamos fazer, porque eu tenho estudado. Eu tenho procurado me atualizar em tudo que é bom pro gato. Tanto na área comportamental, como na área da saúde, né? Então, eu vou fazer. E fiz. E a expectativa de chegar a essa gatificação? Parecia que eu tava esperando, assim, o parquinho das minhas crianças quando elas eram pequenas. Eles são as nossas crianças hoje. Criança cresce, é o gato que são as nossas crianças. Eu sei aí, tem muitos que são fãs dos cachorros. Eu também sou, eu tenho a minha. Mas gato é encantador. Gato é encantador. Gato é, assim, amoroso. Gato não é, não ama só o lar, só o ambiente. Gato é muito amoroso. Porque existe essa corrente que diz que ele só gosta do lugar. Não, isso é mito. Tá. Isso é mito. Gato, ele é muito amoroso. Tem os gatos que são mais grudinhos e tem os gatos que não são muito grudinhos. Eu tenho três. Duas que não são muito grudinhos e um que ele quer ficar no meu colo o dia todo. Ele fica no meu pescoço aqui e ele pede. Ele fala assim, mamãe. E eu pego, às vezes eu paro de fazer um tipo, uma comida que eu tô fazendo, paro de fazer um almoço, alguma coisa que eu tô fazendo. Filha, mãe tá atrasada, filho. Ele faz assim. Eu ponho, ele fecha o olho e começa a ronar. Ele quer dormir. Eles são amorosos. Que pode, gente. Eu tenho dois e os meus são dois adotados. São dois pretinhos. Quem me segue no YouTube, eles aparecem sempre. Dois adotados pretos. Eu adoro aqueles gatos zangorás, maravilhosos. Mas se aparece um pra eu adotar, um adotando, eu seria adotante, desde que com limite, né, gente? Mas é fantástico. Os meus são três adotados também. Ah lá, adotados. Agora, eu queria tirar uma dúvida com a doutora Kelly, porque aconteceu uma situação. O meu gato foi adotado, tá? Um gato normal, grandão. Tá parecendo um gato de pensão, de tão gordo que está. E depois apareceu uma gatinha que não queria comer. Minha mãe falou, Camila, deixa que ela vai saber o tempo dela. Eu levei ao veterinário a época. Ele falou, não, gato não é a época dele. Você vai ter que alimentá-la na seringa, fígado, porque ela vai morrer. O que é isso, Kelly? Qual a diferença? Então, esse fato de alimentar na seringa, o que acontece? O gato, ele não pode ficar mais do que três dias sem se alimentar. A água e a comida? Principalmente a comida. É. Quando o gato é muito obeso. Quando ele é muito obeso e ele fica mais de três dias sem se alimentar, pode começar a desenvolver uma doença que chama lipidose hepática. É assim, eu não vou explicar a parte científica da coisa. Não vai ficar muito logo. Então, o que acontece? O animal, ele desenvolve, começa a desenvolver essa doença, aí ele começa a ficar equitérico, que é ficar amarelinho, e vai piorando, vai ficando cada vez mais anoréxico, né? Então, a gente sempre fala, hoje mesmo, eu tô com um paciente internado, que é um persa de uma cliente de Itaí, e o que ela, esse gato tá com dificuldade, a gente detectou já uma doença, tá, hepática nele, e como assim, é aquilo, é filho, né? Ela não conseguiu deixar na clínica. Aí tem que deixar internado. Não, não consigo. Então, mandei pra casa e falei, olha, vai ter que dar, não pode ficar sem comer, pelo amor de Deus, não pode ficar sem comer. A gente dá a seringuinha de alimento, hoje em dia já tem os alimentos preparados, tá? Que são hipercalóricos, que você não precisa dar aquele monte de alimento pra suprir as necessidades. Eu pegava uma latinha de fígado pra gato, pra felino, amassava com um pouquinho de água pra ser inserido no êmbolo da... Da seringa. Da seringa. É uma luta, era madrugada, porque era a cada duas horas, lançado. E essa luta, Camila, eu vou te falar, essa luta gera um estresse muito grande no animal. Muito grande. Porque ele não quer, você enfia aqui do ladinho da boca dele. Ele não tem fome. Imagine você sem fome nenhuma. Alguém te agredindo com... Você com aquela ânsia, com aquele passando mal, sabe? Aquela indisposição, a pessoa enfiando comida na sua boca. E isso pro felino, o felino ele é assim. O estresse no felino, ele faz, por exemplo, o felino quando ele... Você vai coletar um sangue dele e você estressa ele pra coletar esse sangue, ele faz hiperglicemia. O que é hiperglicemia? Na hora que você chegar ao exame dele, você vai falar, nossa, ele é diabético. Tudo altera. Igual nós humanos, né? Se você for fazer uma esteira e depois vai fazer o seu exame, tudo alterar. Então hoje, a gente tem algumas técnicas, que eu vou falar mais pra frente pra você, pra não fazer esse estresse mais. E que nem essa gatinha que tá na clínica hoje, esse gato no caso, né? Que ele está na clínica hoje. Nós optamos, em vez de todo esse estresse e ainda não conseguia ser inserido no animal o aporte calórico diário que ele precisava... Veia. Sonda esofágica. E ele tá deixando? É a melhor coisa que existe. Você faz um... Você vai ter que colocar o animal numa mesa cirúrgica, tal, uma sedação. A gente insere a sonda esofágica. Hoje em dia tem até uns colarzinho, umas bandaninhas. Tudo de bichinho, bonitinho. A sondinha fica aqui tudo arrumadinho. Parece que ele tá com uma bandaninha andando pra casa. Chegou a hora de comer? O tutor pega, enche lá a quantidade que a gente recomenda, abre a tampinha da sondinha, tum, fecha. Acabou o estresse. Então é paz na terra e aos homens de boa vontade, gente. Porque eu passei com essa gatinha, vou mandar como havia dito pra vocês. Até ela ganhar peso, até antes de acabar o bloco, insira um assunto bacana pra vocês aí de casa. Não sei quem teve esse problema. Essa gatinha que me apareceu, nós vimos que ela não era normal. que ela não olhava, que o nosso gato olha pro nosso rosto, mia. Ela mia pro divino, sabe? Ela vai pro além e não olha pro nosso rosto. Então nós detectamos que tinha alguma coisa errada. E uma paciente do Marcelo tinha dito, olha, ela tem autismo felino. Mas eu aqui nos bastidores, conversando com a doutora Kelly, ela falou, Camila, não é bem assim. São gatos alheios. Eles não sabem que você está lá, ele não liga pra você. Porque eu sou realmente usada por essa gata, eu, Marcela e o Tomás. Como é que é isso, Kelly? Então, na verdade, todo mundo fala, ai, meu gato tem Alzheimer. O termo Alzheimer ainda não existe ali, não é reconhecido ainda na medicina, né? Veterinária. Veterinária, tá. Nem nos cães, nem nos gatos. A gente fala que é, nós falamos, né? Que é síndrome de disfunção cognitiva. Um déficit com a idade. Praticamente a mesma coisa, né? Tipo, problemas neurológicos. O animal começa a não reconhecer o tutor. Começa a fazer o xixizinho, o cocôzinho dele no lugar errado. Aquele animal que era hiper dócil. E eu tenho muitos casos, principalmente de cães. Que eram muito dóceis. Muito carinhosos. Viram agressivos. Porque não reconhece mais. Mas, às vezes, gente, vocês vão te convir aí em casa. Nós, né, degeneramos, não é verdade? Enquanto velhos e não detectado um Alzheimer. Mas um ser idoso já vai ficar mais irritado. Já vai precisar de uma fralda. Vocês vão te convir. Então, o gato também, eu acho que é a mesma coisa. Ele vai acabar fazendo em lugares impróprios. Sim, ele começa a perder aquele vício, né? Você chama, ele não vem... Então, ele fica alheio mesmo. Ele fica... Exatamente. Fica alheio. Nós devemos ter considerações about. Nos deram anos de prazer. Vocês vão te convir. E na velhice vai ser difícil? Vai. Tanto cães, quanto gatos, quanto nós mesmos. Com certeza. E assim, nós terminamos o primeiro bloco, porque no segundo eu quero muito falar com vocês de uma coisa muito importante, que são as doenças, carteira de vacinação e responsabilidade pra com esses pets. Tá bom? Daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.